Fala galera, WP Dicas está na área com mais uma gameplay, no vídeo de hoje vou trazer uma gameplay entre Arsenal e o time do Tottenham Eu vou estar jogando com o time do Arsenal e o meu cunhado com o time do Tottenham Uma gameplay bem interessante, bem legal para você estar acompanhando aí uma partida no FIFA 22, beleza? Lembrando, pode estar deixando nos comentários aí qual confronto de times vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, beleza? Então deixa o like, compartilha, se inscrevam e deixe seu feedback aí para nós Segue a gameplay Vilani, eu espero que os jogadores entrem em campos determinados a proporcionar um bom espetáculo Olha o gol do Henry Kane Defesaça Corta a zaga, o ataque era bom Poder guard Para no goleiro, olha só o rebote Bateu a carteira dele no último instante A defesa fica com a bola Vilani estava para sair o primeiro gol do jogo já de cara Mas o goleirão foi bem demais Toque de bola no campo inimigo, eles vão envolvendo o adversário O Degar recebe O Degar recebe Kane Bola direto, viaja para a área A casete tenta o passe, mas é cortado Recua na moral, prefere recomeçar Pode pegar com a mão Tira a bola Desarma Bodegar Lacazete Intercepta a bola no ataque Acerta o árbitro, não tem vantagem, falta marcada Corta, corta bem Recebe Lacazete Belo desarme Preciso sem falta O árbitro confirma Escanteio Bateu curto por ali mesmo Alba Meyang com ela Pega na trave Preciso Antecipa bem e fica com a bola dominada Romero Ele deve estar irritado com a trave até agora, Vilani Mas acontece, tem que continuar tentando Ainda tem muito tempo para desempatar O árbitro O ar será o bem para o ataque Estava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe Dá para sair o contra-ataque Toca no Lucas Midombele Lacazete Interceptado Era bom o lance Corta o passe Partei Corta o cruzamento Manda para longe Enfiada perigosa Quero ver Pega o goleiro Sensacional Sensacional Que tempo de reação, Caio Ele pega demais, Vilani A bola veio de muito perto E ele quase não teve tempo de reagir Lacazete O Arsenal vai puxando o ataque Thomas Partei O Arsenal penteia Gira a bola Procura o espaço Se joga na bola Para fazer a defesa Vai bem o goleirão Vamos ter escanteio Pode sair o gol Para desempatar o jogo Veio mal A defesa intercepta Para desempatar Atenção Isola Para matar o perigo Harry Kane Manda a bola por cima Passe em profundidade Gol Dos Spurs Para abrir o placar no clássico O Arsenal está mandando no jogo Em termos de posse de bola Mas o adversário foi mais efetivo E o time agora Precisa criar mais chances Para correr atrás do resultado Se mandar o Bameyang No ataque Rui Bia Kim Olha a chance Do contra-ataque Não souberam Aproveitar o contra-ataque Perderam a posse da bola Odegaard recebe Intercepta a bola Apita o árbitro Intervalo de jogo Vai dando Tottenham até aqui Começa o segundo tempo Bom corte Lá vem o Arsenal Para o ataque Alba Bameyang Sai da marcação Bola cruzada Para trás GOOOOOOOL Do Arsenal Para empatar o jogo Empate importante Para os Gunners Vai mudar a cara do jogo 1 a 1 no placar Jogo aberto Espaço Espaço sobrando na ponta O Tottenham Pode atacar Pela beirada Intercepta na área O passe Bola para o Bergwin A defesa recupera a posse de bola O passe é cortado Tentava o Tottenham por ali Perdeu Steven Bergwin Bom Bom passe pelo alto Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance Fica sem a bola Harry Kane No vazio Acha arrancada Tranquila a defesa Antecipou muito bem Fez o corte A lateral é do Tottenham Pode aproveitar Está aberto ali Som Manda para a área Afastou O cruzamento A bola ainda está viva Vão encaixando Contra-ataque Recebe Lacazette Odegar Se fizer Passa a frente Para no goleiro Olha só o rebote Espalma E alivia o perigo Lucas Moura Eberson Royal Bola para fora É arremesso Partei Saca com a bola Lacazette Alba Meian Corta a defesa na área Dá para encaixar o contra-ataque Quero ver Desce Desce No contra-ataque Perdeu Acabou com o contra-ataque Lacazette Arriscou de longe Mandou a bomba Mandou para fora Caio Que pancada Vilane Se vai no gol Já era Corta a defesa Boa leitura do lance Enfia a bola Para correr Que defesa Fantástica Vilane Que defesa foi essa Segurou o empate Com uma defesa Dificílima Campo aberto Pela frente Gol Para passar Para passar Na frente No placar A bola volta A rolar O Arsenal Está perdendo O Arsenal vem para o ataque O Arsenal Penteia Gira a bola Procura um espaço Defendeu A tensão Está em jogo Pega E desta vez Não larga A primeira defesa Foi sensacional Essa foi mais tranquila Ótima empiada De bola Vai fazer o gol Não passa Da zaga Aponta o árbitro Escanteio Todo mundo Na boca do gol A vitória Magra Até aqui Etapa final Atrás O placar Não tem jeito O treinador Quebra a cabeça Lança a mão Do banco Saca O Arsenal Pode partir Pela beira do campo Tem espaço A bola muda De lado Som Herrick Livre Pode descer Para o ataque Bem no desarme O contra-ataque Era bom No campo No campo de ataque Querendo um empate Saída perfeita Do goleiro Dos pés Para salvar E fazer defesa O bote Foi tão preciso Que não deu nem tempo De reagir Dali Pode até cruzar Vai pro chão Pega a bola Mesmo Na pressão Cabeçada nela Lateral Toma as parte Saca com a bola Arbitragem Confirma Mais um minuto De jogo O Arsenal Penteia Gira a bola Procura o espaço Então galera É isso daí Chegou até aqui Deixa o like Se você não deu ainda Se inscreva Se não for inscrito E compartilhe Com todos os seus amigos Acredito que Quem gosta de futebol Vai gostar Dessas gameplay Beleza Então Até a próxima Tchau E fui